Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para a aula 14 agora do CRQ. Acabei me alongando um pouquinho nas provas de 2011 e 2014, mas eu acho que é sempre muito proveitoso para vocês ver mais questões de prova. Vamos agora então para a colocação pronominal que eu já queria começar. Deixei o material para vocês, estou aqui já com os exercícios e eu quero corrigir e aí conforme a gente for corrigindo eu já aproveito para explicar também a teoria, porque eu também já deixei um material que tem teoria junto, então dava para vocês usarem para fazer uma revisão. Esse material que eu coloquei no começo é praticamente a parte de colocação pronominal que está também na gramática do Celso Cunha. Então dentro do capítulo de pronomes, no Celso Cunha, na gramática, a nova gramática do português contemporâneo dele, ele entra ali nos pronomes oblíquos, fala das funções do C, vocês podem aproveitar para fazer uma revisão e aí tem lá o subtítulo, o subtópico, colocação pronominal, na verdade fala o emprego dos pronomes oblíquos átonos e aí você tem três folhas praticamente de colocação pronominal. Esse material que eu deixei aqui no começo é um resuminho do Celso Cunha, dessa parte dele e também tem algumas coisas do Bechara, porque também a gramática moderna gramática do Bechara apresenta colocação pronominal e de uma forma interessante, mas coloquei até para vocês aqui as páginas da referência do Celso Cunha, de onde eu estou pegando o que, essa página é da minha edição, de uma edição antiga, não é a edição branquinha que eu acho que vocês têm, sei lá, ou colorida, é uma edição mais antiga, então não necessariamente vai estar na mesma página, mas está perto, para vocês encontrarem. Vamos para os exercícios e aí a gente vai lá para o PowerPoint exercício e vai fazendo uma revisão de colocação pronominal. Então aqui, testes de concursos variados, tá? Diante das seguintes frases, apenas um pronome sublinhado está errado, indique-o. lembrem-se aqui de que indique, né, qual está errado e justifique, tá? Já aproveita também e já justifica, porque a ideia é estudar. Letra C. Por quê? Porque está errado, não pode ficar assim, apareceu-vos, porque o adverbio puxa o pronome, né? Lembra? Aliás, antes da gente começar, aqui ó, fazer uma revisãozinha rápida dos casos de colocação pronominal em que é próclise, porque eu sempre falo para os alunos tentarem se lembrar de nariz, só que nariz com S, tá? Não com Z, senão não dá certo. Então, olha, por quê? Quais são os casos de próclise, então? Quando que você tem o pronome antes do verbo, né? A próclise é isso, quando você coloca o pronome antes do verbo. Lembrando, né, se eu coloco aqui, o pronome antes do verbo é a próclise, tá? Se eu coloco depois do verbo, com hífen, é a ínclise, a gente fala que o pronome está em crítico ao verbo, e se eu coloco no meio do verbo, quebrando o verbo no meio, você tem uma mesóclise, tá? A própria palavra fala, né? Ou vem antes uma próclise, ou vem em crítico, pós-posto, ou vem no meio, uma mesóclise, tá? Mas aqui, os casos, então, de partículas que atraem o pronome para perto delas vão ser as palavras negativas, então eu sempre tenho que dizer, por exemplo, não me calo, e não não calo me, tá? Ou não puxo o pronome para perto dele. Os advérbios, assim vos, alguma coisa, não lembro qual era o verbo, mas assim vos digo, né? E não uma ínclise no verbo. Então, palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, também vão puxar o pronome para perto dele. Pronomes indefinidos, na verdade são dois is aqui, e interrogativos, a gente já faz dois em um, mas os pronomes indefinidos e interrogativos também puxam o pronome para perto dele, e é com s o nariz porque as conjunções subordinativas também atraem o pronome. O Cunha resume um pouco mais isso, né? Dizendo que quando você tem as orações subordinadas é próclise, ou seja, aqui que começa uma oração subordinada. No caso das orações adjetivas, os pronomes relativos, no caso das substantivas, das adverbiais, as conjunções subordinativas. Então, assim, já também mata numa tacada só os pronomes relativos e as conjunções subordinativas você pensar que quando você tiver orações subordinadas é sempre próclise. Mas a verdade é que é muito raro vocês escreverem uma frase sem uma palavra negativa, sem um pronome relativo, sem uma conjunção subordinativa ou um advérbio. Então, a verdade é que a língua portuguesa tende à próclise, tá? Não tem como vocês não perceberem isso pelas palavras atrativas, porque é meio... fica até meio ridículo, na verdade, né? A gente fica, não, tem palavras que atraem o pronome para perto delas, né? São uma justificativa meio bestas que a gente vai reproduzindo na gramática, mas fala, nossa, o que é uma atração de uma palavra por outra, né? Assim, fica uma coisa meio... é um poder mágico, né? Ela é muito sedutora, vai atrair o pronome para perto dela, o pronome não consegue ficar longe, né? Acaba ficando uma coisa muito... muito mal explicada. Mas, foneticamente, né? Essas palavras acabam puxando o pronome para perto delas e a língua, por conta disso, tende à próclise, assim. É um fato mesmo do português. Muita gente acha que tende à ínclise e fica sempre fazendo ínclises nos verbos, ou porque acha que isso é mais formal ou mais bonito, mas a verdade é que a língua tende à próclise. me dá um cigarro, diz a gramática. Não diz a gramática, né? Eu estou tentando mudar de gramática, mas diz o poema. Foi um lápis. Me dá um cigarro, diz o poema, diz o mulato, sabido, vocês conhecem esse poema famoso do Oswald de Andrade, né? Tá bom? Vamos voltar lá, então. Depois eu mostro o poema para vocês, quem não conhecer. Que chama, justamente, Pronominais, né? Vamos lá para os exercícios. Então, aqui. Assim, vos apareceu, então, porque o adverbio puxa o pronome, né? Vamos continuar explicando como a gramática explica, com essa coisa do puxar, mas o adverbio puxa o pronome para perto dele. Depois, A2, assinale a alternativa incorreta, letra B de bola, o deixei na biblioteca. Você nunca pode começar a frase com o pronome oblíquo átono. Tá? Isso é proibido pela norma culta. Tem que ser sempre em crítico. Não se começa a frase com o pronome átono, a contrário do poema, pronominais. Então, o deixei na biblioteca não tem como ser feito. Tem que ser deixei-o na biblioteca. Tá? Terceira. Assinale a alternativa onde o pronome oblíquo poderia ser colocado em duas outras posições. Não é nem só em uma posição. Ele quer em mais duas posições. Letra B de bola. Aqui são os casos de locuções verbais, né? Quando você tem a locução verbal com infinitivo, olha aqui, o pronome nunca pode ficar solto no meio de dois verbos, sem o hífen, né? Então, tem que ser ou ênclise no auxiliar, ele veio lhe contar o segredo, ou ênclise no infinitivo, ele veio contar o segredo. Pode ser uma próclise no auxiliar também, porque se o sujeito tiver expresso na oração, é opcional, tá? Isso também está no Céus Cunha. Pode ser próclise ou ênclise. Tá? Então, ele veio contar o segredo, também é possível. Mas o que não pode ser feito de jeito nenhum é o pronome ficar solto, sem o hífen, sem estar em clítico, portanto, entre dois verbos. Tá? Então, aqui, eles queriam me enganar, tá certo? Como está, né? Na letra B. Poderia ser a próclise, porque o sujeito está expresso, eles me queriam enganar, ou a ênclise no infinitivo, que também sempre é possível. Eles queriam enganar me. Tá? Então, eu posso pôr tanto a próclise antes da locução, quanto a ênclise aqui depois do infinitivo. Caberiam mais duas outras posições. Letra B de bola. Nos outros, não tem como. Tá? Você consegue pôr no máximo em mais uma, mas não em mais duas posições. Podem tentar. Conforme, né, sigam aqui, justamente, as regras com locuções verbais. Tá nesse finalzinho aqui. Depois, a quatro, inaceitável em relação à norma culta. Para o concurso, é inaceitável tanto a B quanto a C. Vocês não podem fazer nenhuma ênclise com um futuro. Sempre que vocês tiverem futuros, é mesócrise, tá? Vamos já para cá. Então, mesócrise é difícil, mas é fácil. É difícil porque a gente não usa mais. Opa, o que eu fiz? E soa prolixo, né? Mas, na verdade, a mesócrise é fácil de vocês decorarem os casos de mesócrise porque sempre serão usadas com os verbos no futuro. Tá? Nos futuros. Tanto o futuro do presente quanto o futuro do pretérito. Isso se não tiver nenhuma palavra atrativa. Porque se tiver uma atrativa, ela já ganha da mesócrise. Tá? Por exemplo, eu digo, se tiver um não, né? Que é uma negativa, não o... não o encontraria jamais, por exemplo. Nossa, eu não o encontraria. Não gostaria de ver. Eu não o encontraria. Tem um não ali puxando o pronome e você faz a prócrise obrigatoriamente. Não é opcional. Agora, se você está começando uma frase, por exemplo, com o pronome, com o futuro do presente ou o futuro do pretérito, aí não tem como. Você tem que fazer necessariamente a mesócrise. Tá? Aqui, ó, por exemplo, sei lá. Aqui. Chocar-se-ão as respostas. Estão vendo? Está começando... O verbo está começando a oração. Você não tem outra opção. Não dá para fazer chocarão-se, ou se chocarão. Então, tem que ter uma atrativa. Mas, como, né, mesmo caso da prócrise, como quase sempre tem uma atrativa, é fácil fugir da mesócrise também. Mas, se estiver começando a oração, não tem como fazer a ínclise. Poderia-se. Tem que ser ou poder-se-ia, considerar, né, ou, aqui, fazer a ínclise no auxiliar. Pode-se-considerar, porque o pronome nunca pode ficar solto, conforme acabamos de ver, entre dois verbos. Tá? O pronome ou fica uma ínclise no auxiliar, pode-se-considerar, ou uma ínclise aqui no infinitivo, pode-se-considerar-se. Tem que fazer assim, ó. Pode-se-considerar-se, só que ele tira outro C. Tá? Cinco. A sinal de opção em que a colocação correta, em que a colocação correta do pronome em relação à norma culta da língua, letra E, né? Uma palavra do que então me dissesse, o adverbo puxa o pronome para perto dele, e aí está certo. Todas as outras têm atrativas, mas se precisava puxar, não somente me vi, tudo isto me abateu, como me achei em uma situação que me aterrou. Tá? Adverbo, pronome indefinido, conjunção, pronome relativo. Seis. A sinal de opção em que a prócris é facultativa. Pois é. Vocês acabam apagando da memória essa parte da colocação facultativa, mas ela existe, está aqui na observação, no final da folha, e é super importante. A prócris é facultativa quando o sujeito for expresso na oração, ou seja, a menina se cortava ou a menina cortava, se as duas são possíveis. Ah, então pode ser? A menina se cortava? Pode. Tá? Apareceu lá no TPS, a construção, com prócris e o sujeito está expresso, está correta. Na redação, na segunda fase, eu prefiro que vocês façam um ênclise, mas no TPS, tanto faz. Como eles colocam, né? Vocês que têm que julgar certo ou errado, então saibam que está tudo certo. Com conjunção coordenativa, só com as coordenativas, também é opcional a prócris. Então, estava trabalhando e se cansava ou cansava-se. Estava trabalhando e queixava-se ou se queixava. Tá? A única conjunção coordenativa que não vai fazer prócris opcional é a conjunção alternativa. Tá? Se quando você tiver as conjunções alternativas, isso é importante também, tá? Vocês não têm prócris opcional. Então, com a conjunção coordenada alternativa, a prócris é obrigatória. Tá? Então, eu digo, por exemplo, né? Que é mentira, mas no mundo ideal. Ou se trabalha, vamos supor, ou se estuda. Tá? Eu não posso escrever ou trabalha-se ou estuda-se. Tá? O ou ou vai puxar o pronome obrigatoriamente para perto deles. Isso está também na parte de colocação pronominal do Celso Cunha. Aí você vai falar, ué, por que não estava, então, no nariz as conjunções alternativas, né? Porque inicialmente as regras gerais que já estava bom do pessoal decorar eram essas. aí tem esses casos, né, mais detalhados, menos presentes, mas mais detalhados da conjunção alternativa. E aí, para contemplar, para entrar ali no, na decoreba, tive uma aluna uma vez que ela inventou o nariz dog. Tá? Ela, foi ela que inventou, ela chegou um dia numa aula, ela falou, uma aula particular, e aí ela falou, né, tinha falado desses outros casos, ela falou, ah, Cláudia, falou, eu fiz aqui o nariz dog. Eu falei, o que é isso? E aí ela me mostrou o que é, o nariz do cachorro, para decorar todos os casos de próclise. E aí, enfim, funcionou, né, hoje um monte de gente já espalha isso, né, o mérito é dela, fazer o copyright é dela, mas ela, ela fez a seguinte construção, né, então, os casos de próclise, as palavras que a gente já sabe, negativas, adverbos, relativos, indefinidos, interrogativos, as conjunções subordinativas. Aí no D entram, então, também, pronomes demonstrativos, já explico isso. Aqui no O, que vai ser as conjunções, então, alternativas, e tá com O, porque ela já pensou no O, 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 também vão ser os casos de próclise, né, obrigatória. E o G é para quando você tem as construções de em mais gerúndio. Tá? Ah, que construções são essas, tá? É em mais gerúndio, tem o em aqui antes. Se você tem, por exemplo, tem na folhinha aí, né, vamos supor, em se tratando de economia, prefiro, sei lá, não opinar, tá? Em mais gerúndio, é sempre próclise também. Nunca pode ficar em tratando-se, tá? É em se tratando disso, obrigatoriamente, sempre essa construção. Os pronomes demonstrativos, o que o Cunha coloca, é que eles exercem a próclise, se, é meio complicado, mas ele fala assim, que os pronomes demonstrativos exercem a próclise, se eles vêm, incorporando um objeto indireto, com uma função de um objeto indireto, e tiver na ordem inversa na oração. É muito, né, é um tetris, mas é praticamente isso, assim, por exemplo, disso me precavi, tá? Estão vendo? Esse disso é o objeto indireto do verbo, eu me precavi disso. Só que aí, como ele está deslocado para o começo da oração, como ele está na ordem inversa, ele atrai o pronome para perto dele, só para complicar um pouco, segundo o Celso Cunha. Tá? Então, nos casos de pronome demonstrativo, em ordem inversa, incorporando alguma função sintética, que esteja na ordem inversa da oração, né, ele fala lá do objeto indireto, ou do objeto direto, nesses casos, o demonstrativo atrai o pronome. Tem gramáticas, por exemplo, Renato Aquino, Português para Concurso, até eu acho que o Hernani Pimentel, que coloca que o demonstrativo sempre atrai. Então, tem algumas divergências, às vezes, entre os autores, alguns já generalizam, falam, não, o demonstrativo atrai, é sempre isso me causou, não é isso causou-me. Eu não vejo eles implicarem muito com isso, seriamente, na prova de redação, na segunda fase, e no TPS nunca apareceu. Então, não dá para saber o que eles pensam, como no caso, por exemplo, da integrante, do reflexivo ser a mesma coisa. Mas decorem o Nariz Dog, que eu acho que já ajuda vocês também a se lembrarem das regras, considerando também o demonstrativo. Tá? Vamos seguir ali. Tá aqui tudo isso para vocês. Tá bom? Ó, em se explicando aqui, tá vendo? o em mais gerúndio, ou um adverbo de negação, mas aí o não já atrai mesmo, mas o gerúndio, e por aí vai. Preposição, mas infinitivo flexionado, também é prócrise, por se acharem superiores, não é por acharem-se. Então, aqui. Então, prócrise facultativa, segundo a norma culta, sujeito expresso na oração, letra C. É comum este amigo no socorrer das dificuldades. Tá? Ou socorrer-los. As duas poderiam. Às vezes, alguns alunos marcam a letra E, se ele se empenhou na leitura, mas você tem o C aqui, que é uma conjunção subordinativa. Se você não tem nenhuma pausa, entendo a pausa como uma vírgula, se você não tem nenhuma pausa entre a atrativa e o pronome, a atrativa continua atraindo. Então, se ele se empenhou, tá? Se ele é direto, esse C continua puxando o pronome oblíquo. A conjunção continua puxando o pronome oblíquo. Tá? Se ele se empenhou, será recompensado. Não é facultativo aqui. Sete. Colocação do pronome oblíquo átono correta na letra B de bola. A vírgula repele o pronome, né? É uma pausa. Aqui, estuda-se com determinação e coragem. Oito. Ênclise e próclise corretamente empregados nas orações dois e quatro, né? Aqui a vírgula vai repetir o pronome. Os miúdos corriam barulhentos pedindo-me. A dois está certa, né? A vírgula repeliu. A três, o onde, né? O pronome relativo puxa o pronome para perto dele. E a quatro, quando atrai também. Quando me vi sozinho, tremi de medo. Tá? A conjunção aqui. Nove. Examinar as frases abaixo. Aí se examinou. Ocorre erro na colocação dos pronomes? Nenhuma. A letra E. Estão todas certas. Tudo bem? Justifiquem, né? Vírgula repeliu, pronome definido puxa, o advérbio puxa, construção com infinitivo é opcional. Tentei sem magoar os ouvidos, mas de preferência a gente coloca no infinitivo. Dez. Os projetos que me enviaram, devolvê-lo, usei. Olha aqui a mesócrise porque não tem nada que puxe. Tá começando a frase ali no ponto e vírgula. Devolvê-lo, usei. Ainda hoje, conforme lhes prometi a conjunção subordinativa, conformativa, puxa o pronome. Onze. Olha o em mais gerúndio. Em se excluindo os bairros dos clubes, poder-se-ia, porque está no futuro do pretérito, poder-se-ia achar que se fazem conjunção integrante, achar isso, conjunção subordinativa, puxa o pronome. Achar que se fazem poucos festejos carnavalescos nesta cidade. Letra E. Doze. Corrige as frases seguintes quanto a colocação pronominal quando for necessário. Aqui tinha que arrumar uma por uma se tivesse errado. Obviamente, são quase todas. Para o exercício ter alguma graça. Mas tinha que arrumar os erros e também, novamente, tem que justificar. Vamos lá. Vamos corrigir. Se você não tiver feito, já faça antes de eu começar. ninguém o machucou, pronome indefinido puxa o pronome, ninguém o machucou e aí esse me tem que vir também para cá porque está começando a oração, o ponto e vírgula vai repelir o pronome como toda pausa repele. Então, ninguém o machucou, informaram o me errado. B, futuro do presente, então, dir-tei assim que for possível. Né? Super moderno, mas é assim, dir-tei assim que for possível. O verbo é dizer, mas como ele é irregular, tem que cortar no dir, não tem jeito, dir-tei assim que for possível. Letra C, olha o adverbo aqui, a concessiva, adverbo de concessão, então, embora me pedisse ajuda sempre, era orgulhoso. Tá? Embora me pedisse, era orgulhoso. Ad, aqui, olha a vírgula, né? Vai repelir o pronome. Então, aqui, deixam me à vontade. Sempre que tiver a vírgula, entenda essa vírgula como uma pausa e é como se fosse também, novamente, um início de oração. Né? Da mesma forma que você não começa a oração com o pronome oblico-átono, também não tem pronome logo depois da vírgula. Né? Se for um adverbo isolado. Deixa eu só fazer um comentário a respeito disso, porque tem um caso que pode ter o pronome depois da vírgula. Deixa eu já explicar, para não dar confusão. Pode acontecer de você ter uma oração intercalada, aí é diferente, né? Se eu digo assim, aqui, deixam-me à vontade, o que está acontecendo? Né? Aqui deixam-me à vontade. Essa vírgula está justamente separando, isolando, o termo que é o atrativo, que é o adverbo, né? Do verbo. Então, você tem um isolamento, você tem uma quebra entre o termo que atraía e, né, o pronome depois ali. dado na posição do pronome em relação ao verbo. Então, a vírgula aqui representa uma pausa e essa pausa é uma quebra entre o termo atrativo e esse verbo mais o pronome. Agora, se você tivesse uma construção, por exemplo, que fosse, é, vamos supor, sei lá, queria vê-lo quando, vamos supor, aí eu coloco o termo intercalado. Em meio, estou criativa, em meio ao caos, não sou boa nisso, queria vê-lo quando, em meio ao caos, é, me, me lembrei, sei lá, da verdade. Nesse caso, o me, ele vem depois da vírgula porque essa oração, na verdade, é uma continuação da que vinha já ali antes, né? você tem um adjunto adverbial intercalado, é diferente. Estão vendo? Vocês conseguem ver a diferença entre essa e essa? Aqui, você tem um adverbio que está justamente, né, sendo separado do verbo, portanto, depois do pronome, pela vírgula. Aqui, você tem o quando, né, você tem a conjunção posta ali, queria vê-lo quando, né, no momento em que me lembrei da verdade. Queria vê-lo quando, de repente, me lembrei da verdade. Até poderia ter uma vírgula antes desse quando, né, até ficaria bom também. Queria vê-lo quando, de repente, me lembrei da verdade. Acho que até faz mais sentido aqui, pensando nessa oração isoladamente, queria vê-lo. Mas aqui, né, vocês estão vendo? Esse em meio ao caos é uma locução adverbial intercalada, é diferente. A vírgula aqui não está isolando, separando, né, a conjunção do pronome. Ela tem um outro, uma outra função aqui que é intercalar a locução adverbial. Então, na verdade, esse me, ele continua sendo atraído pelo quando? Pela conjunção temporal. Queria vê-lo quando me lembrei da verdade. E aí, não quis mais. Queria vê-lo quando, em meio ao caos, me lembrei da verdade. Então, se você tiver um termo atrativo, um termo intercalado e a oração continua, e a oração continuar, nesse caso, o atrativo pode sim vir depois, né? O atrativo não, o pronome que é atraído pode sim vir depois da vírgula, pós-posto à vírgula, porque, na verdade, é uma continuação ainda da oração anterior. É diferente. de quando você tem uma quebra, tá? Então, aqui, aí tem a quebra, deixa a minha vontade. Aí, tá simplesmente, a vírgula tá só isolando o termo atrativo. Jamais o mandaria, o adverbo puxa, né? O pronome pra perto dele, jamais o mandaria a você. F, particípio, nunca, nunca, nunca nessa vida vai aceitar colocação pronominal. Isso caiu na prova do ano passado, deu até uma confusão, né? Não foi nem o particípio, foi a questão da locução verbal, o pronome poder vir solto entre dois verbos, né? O pronome nunca pode vir solto entre dois verbos, só que no caso do infinitivo e do gerúndio, vocês podem ainda fazer a ínclise ao infinitivo ou ao gerúndio, né? Pode ficar o pronome no final, né? Como a gente acabou de ver. Mas quando tiver uma locução verbal com o particípio, aí não tem nem como fazer uma ínclise no verbo principal, porque o particípio não aceita a colocação pronominal de jeito nenhum. Então, suas opções sempre são, né? Aliás, as únicas opções são de colocar o pronome em crítico no auxiliar. Então, se tiver alguma palavra atrativa antes, se fosse não tenho falado, aí sim não lhe tenho falado. Mas se não tiver nenhuma atrativa, tem que ficar obrigatoriamente tenho lhe falado, tá? Com o hífen no auxiliar, que nem aqui, ó, nas locuções verbais, lá em cima. Ó, auxiliar, mas participio. Tá bem? Tem o sujeito expresso, tudo bem. Eles me haviam contado isso, né? Que o sujeito está expresso. Mas se não tivesse o sujeito, a frase seria também haviam me contado isso com ênclise no auxiliar. Tá? O participio nunca aceita a colocação pronominal. Não tem como. Tudo bem? Então, ó, quer ver? Aqui. Ih, pulei uma folha. Ó, se eu digo assim, então, tem o lhe falado, o pronome obrigatoriamente só tem essa opção, ou seja, de fazer uma ênclise no auxiliar. Tá? Ele não pode nunca vir aqui, então, solto entre dois verbos, por exemplo, tem o lhe falado, isso nunca vai acontecer, ou uma ênclise aqui no participio, tem o falado lhe, isso também nunca vai acontecer. Tá? Se tiver o verbo terminado em participio, em aduído, obrigatoriamente é ênclise no auxiliar. Tô insistindo bastante nisso, porque depois na redação vocês erram muito isso, toda hora eu deixo o pronome solto entre dois verbos. Tá? Não pode, então, nem ênclise no participio e nem próclise no participio, porque se você não colocar esse hífen, você tá fazendo uma próclise no participio, né? Se você deixar o pronome aqui solto, é uma próclise no participio. Então, na locução verbal, um auxiliar mais infinitivo pode pôr o pronome, né, aqui no auxiliar, pode pôr no infinitivo, ou se tiver uma palavra atrativa, pode pôr aqui. Auxiliar mais gerúndio é igual, também. Pode pôr a próclise no auxiliar, se tiver um sujeito expresso ou um termo atraindo, a ênclise no auxiliar ou a ênclise no gerúndio. Agora, uma construção de auxiliar mais participio, participio nunca vai poder ter nenhum pronome, vai ter que ser sempre no auxiliar que você vai pôr o pronome. Porque o pronome vai ser posto, né? Vai ser sempre no auxiliar, então tem que ser uma ênclise no auxiliar ou se tiver uma atrativa e faz atrativa no auxiliar. Mas o participio nunca aceita a colocação pronominal. Vocês não se esquecerem disso daqui pra frente, já é... É um bom caminho dado. Volta aqui. Acho que a gente não vai dar tempo, mas depois quero ver umas provinhas com vocês em que caíram, inclusive do ano passado, que teve a questão de colocação pronominal. Então aqui, né? Tem o lhe falado, às vezes, em crise no auxiliar. G, a pessoa de quem lhe falei, né? Pronome relativo, puxa o pronome, de quem lhe falei, acaba de chegar. em, mas gerúndio, próclise também, em se tratando de futebol, prefiro não opinar. Aí, olha lá, vírgula repele, tem só o vocativo, né? Depois já faz a ênclise, Alfredo, vírgula, explique-me a situação. É ênclise no verbo. A J, tudo foi feito conforme me solicitaste. Conjunção subordinativa, puxa o pronome. A K, tudo lhe será explicado. Pronome indefinido, puxa o pronome. Né? O pronome oblíquo. L, preparei o material, dirigi em domê, nunca vai começar uma oração com o pronome oblíquo. E é o caso aqui, né? Tá com a vírgula, o pronome tem que ir pra lá. M e N estão corretas, o sujeito está expresso na oração, então tanto faz, o vizinho se aproximou de nós, ou o vizinho aproximou-se de nós. Uma vez que o sujeito está dado na oração. A O, quando me viu, conjunção subordinativa, puxa o pronome, né? Quando me viu, ficou vermelho. A P, o advérbio interrogativo, que não é conjunção, é advérbio, né? Não está ligando nenhuma oração, está só iniciando uma interrogativa. Então, advérbio interrogativo, puxa o pronome, onde te encontrarei. Tá? Q, tá vendo? É um futuro do presente, né? Seria um caso de mesóclise, se não tivesse uma atrativa. Então, onde te encontrarei? Letra Q, queria falar-te imediatamente, a locução verbal com infinitivo, pode ter que vir no infinitivo, a Q está correta, a R está errada, já sabem, agora o porquê, né? O participio não aceita a colocação pronominal, então é tenho e com hífen, né? No tenho. A S, locução com infinitivo, ou vai ficar, quero lhe desagradar, porque você não pode começar a frase com o pronome oblíquo, então quero lhe desagradar, ou quero desagradar lhe, pode jogar no infinitivo, sempre também aqui, a ínquilis. Tá? Então, ou quero lhe, ou desagradar lhe. Letra T, está correta, por quê? Você vai falar, mas não tem atrativo, nunca não é um advérbio? Sim, mas tem uma observação, espero que vocês tenham lido aqui, que é a seguinte, se a locução verbal vier precedida de palavra atrativa, o pronome não pode ficar no meio dos verbos, ele ficará sempre nos extremos da locução. Então, por exemplo, tem a locução aqui, iria contar, tem um não, ou o pronome fica sofrendo a regra da atração, né, digamos assim, ali com o não, então eu não lhe iria contar o segredo, ou não puxa o pronome, ou você tem a opção de jogá-lo no infinitivo, no extremo da oração, na outra ponta. Tá? Porque o infinitivo sempre aceita a colocação pronominal, mesmo tendo uma atrativa, isso também tá lá no Celso Cunha. É, tem que ver com atenção. Então, ó, eu não lhe iria contar o segredo, ou coloca com um não, ou põe na outra ponta, eu não iria contar-lhe o segredo, não iria contar o segredo pra ele. Pode ficar aqui nessa ponta, só não pode ficar no meio da locução, é como se a locução fosse cristalizada, como se fosse um bloco só. Aí, ou você põe perto da atrativa, ou você põe no final, ali do infinitivo. Isso tem a ver, só voltando aqui também, eu tinha deixado pra vocês aqui no comecinho, com essa observação aqui da regra do item 1. Que eu tava dizendo, no caso de próclise, se você tem expressões, no sentido negativo, né, tem que ser próclise e tal. Então, jamais lhe disse a verdade, opa, não voltei, não fui aqui. Ó, jamais lhe disse a verdade, não o conheço, nada nos impedirá, e por aí vai. Mas aqui é a observação. Se após a palavra negativa, vier o infinitivo não flexionado, tá, e tem 1, observação. Se após a palavra negativa, vier o infinitivo não flexionado, pode ocorrer a ênclise. Tá vendo? Então, o infinitivo é meio coringa, pensa assim. Você tem uma palavra atrativa, mas tem o infinitivo, pode também ficar sempre no infinitivo o pronome. Tá? Então, parei para não cansá-lo mais. Tá vendo? Tem o não, mas ainda assim, é lícita a colocação no infinitivo. Pode ficar, parei para não o cansar, mas ninguém fala assim, ou parei para não cansá-lo mais, que é mais comum. Só não é mais comum do que parei para não cansar ele. Que é isso que a gente usa. Mas na escrita, para não ficar também tão esquisito, tudo bem, eu parei para não cansá-lo mais. Aliás, é até recomendável que se escreva dessa forma. O Cunha, ele fala. Não é preferível que se faça ali a ênclise no infinitivo. Então, nunca pretendo esquecer, tia lista a colocação no infinitivo por se tratar de infinitivo e de uma locução verbal. Então, mesmo tendo nunca ali, a teta certa, então, da mesma forma, a U está certa, nunca te pretendo, é uma das opções, fica em uma das pontas da locução verbal. A única que está errada é a V. O pronome não pode ficar solto entre, solto não, desculpa, o pronome não pode ficar, não é nem solto, é preso aqui, é a ênclise, mas aí não pode ficar entre os dois verbos por conta desse nunca, desse adverbo que atrai. Então, tem que ficar ou como a T, ou como a U, mas não entre dois verbos, se você tem uma palavra atrativa. A W, estavam nos auxiliando, ênclise no auxiliar, que é o estar. Estavam auxiliando-nos, pode ficar no gerúndio, o gerúndio, né, apresenta ênclise sem problemas. A I, tinham auxiliado-nos, participio não aceita colocação pronominal, já decoraram, ou já erraram o suficiente para agora aprender. A Z, nos tinham auxiliado, você não pode começar a frase com o pronome oblíquo, né, tem que ficar tinham nos auxiliado, não nos tinham, e o participio não aceita, então também não tem nem a opção de ficar no participio. E a A, chegou até a A, gostaria-lhe de dizer, não, olha aqui, se você tem o verbo no futuro do pretérito, tem que fazer a ênclise, tem que fazer a mesóclise, gostar-lhe, ia de dizer, ou nesse caso, como você tem infinitivo, de novo, pode fazer a ênclise no infinitivo, gostaria de dizer-lhe tudo o que penso, ou ainda, quando você tem infinitivo preposicionado, existe a opção também de fazer uma próclise aqui, gostaria de lhe dizer tudo o que penso. Então tem três opções, menos a que está aí. Gostaria-lhe de dizer tudo o que penso, gostaria de lhe dizer tudo o que penso, ou gostaria de dizer-lhe tudo o que penso. Tudo bem? Depois, a 13 e a 14. Vamos lá. 13, colocação incorreta, qual que vocês marcaram? letra D de dado, né? O advérbio necessariamente puxa o pronome, sempre me negaram tudo. Ah, mas a B não tem o não puxando? Tem, só que você também tem o infinitivo, e no infinitivo sempre pode fazer a ênclise, né? Então procure não desapontá-lo, né? Que nem o parei para não cansá-lo, é a preferível. Também poderia ser, procure não o desapontar, mas as duas são corretas, as duas são possíveis aqui. E ele queria incorreta. 14, imagina o pronome entre parênteses no lugar devido e a ponte onde não deve haver prócrise. A virgula repede o pronome e a letra D de dado, né? Meus amigos, apresentem-se em posição de sentido. Não dá para ficar se apresentem em posição de sentido. E a 15, para acabar aqui, assinale a frase em que a colocação do pronome pessoal oblíquo não obedece as normas do português padrão. O legal de pôr no Word é que ele já grifa o pronome, o particípio, né? Já deu a resposta aqui para vocês. Como vocês já tinham feito antes, não tem problema. Né? Mas, ó, estamos nos sentindo desolados, primeira coisa também, o pronome nunca pode ficar solto entre dois verbos, então aqui já não teria como, né? Tem que ficar assim, né? Estamos nos sentindo desolados. Né? Tem que fazer a ínclise no auxiliar e aí cai o S quando a gente acrescenta o nos na primeira pessoa do plural. Estamos nos sentindo desolados e aí o particípio não aceita a colocação pronominal. Como é que a gente arruma aqui? Tem que ficar no auxiliar. Só que terminou em S, termina em R, S ou Z, cai a última letra, né? O L, 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 e cai o R, S, Z e vira L, O, L, né? Temou L, então, prevenido várias vezes e ele não nos escuta. Aí o não está certo. Letra D. Pronome oblíquo não obedece as normas do português padrão. Tem gente que às vezes marca E e fala, ah, mas o mas não puxa o pronome? Não, o mas é conjunção coordenativa, né? Coordenado é opcional, mas cumpriste ela ou a cumpriste. Condenou do eficiência. Tudo bem? A gente tem dois minutos. Será que consigo ver uma provinha com vocês? Olha, a gente tem dois minutos. Eu deixei aqui uma prova rapidamente para vocês. É uma prova de 2006 e aí questão 12 dessa prova, não sei se vocês estão com ela aí, vocês podem fazer a questão inteira. Ele queria, quanto à descrição gramatical de elementos do texto, assinale a opção correta. Tá? Podem fazer com calma para a próxima aula, tá? Para vocês também verem qual que vocês marcariam. Mas, a D já traz algo que eu queria aproveitar para explicar para vocês. A D não é a correta. Vocês podem procurar depois a correta, mas já vamos só ver, analisar essa D para já fixar o que eu estava tentando mostrar ali a respeito das vírgulas. Ele diz assim, e nos sentimos inferiores ao resto da humanidade na linha 15 e 16, houve transgressão dos requisitos gramaticais para a colocação pronominal. Olha lá, linha 15 e 16, não sei se vocês conseguem ver bem aí, tão pequeno. Ó, quando ele diz aqui, é um texto do Graciliano Ramos, aí ele fala assim, o que ele faz depois de logrado, é um texto sobre o conto do vigário, aí ele fala, o sujeito que cai no conto do vigário, o que ele faz depois de logrado é meter-se em casa, arrancar os cabelos, evitar os espelhos e passar uns dias de cama. Procedimento que todos nós adotamos quando, em consequência de um disparate volumoso, nos sentimos inferiores ao resto da humanidade. Tá vendo o que eu tava dizendo pra vocês? Né, tem o quando, aí tem a oração, não é nem a oração, é só um adjunto intercalado, porque nem tem verbo, e aí você tem o nós sendo atraído pelo quando, que na verdade, né, exerce essa função nessa oração, a questão é que teve um termo intercalado. Então ele diz, em nos sentimos inferiores ao resto da humanidade, por estar começando a oração com esse nós, houve transgressão dos requisitos gramaticais pra colocação pronominal. Não, né, não houve transgressão, tá errada. Então essa não é a opção correta, porque isso aqui é super legítimo na língua, essa escrita. E aí, façam essa questão 12, a gente volta nela, aproveito que vocês já, ó, tem uma de verbo pronominal, é bom, aproveito que vocês já tentem achar qual que era a opção correta aqui na múltipla escolha, tá? E aí eu dou uma olhada também na provinha do ano passado, a provinha é ótima, né? Na prova do ano passado, pra, a gente ver a questão que caiu também, a respeito de locução verbal, e que teve a pessoa, até mudança de gabarito, eu, né, incentivei fortemente ali, comentei no Facebook, nas comunidades todas, clipe, a respeito disso, porque não tinha como aquela questão ser dada como correta. E aí eu deixei aqui pra vocês o pronominais do Azor de Andrade pra encerrar a aula, olha lá, Google imagens, tinha lá, rapidamente, o pronominais, que ele diz, dê-me um cigarro, né, olha a forma em crítica, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Que é, né, a forma corriqueira, e coloquial de se usar, a forma procrítica do pronome oblíquo, e, né, aqui, o Azor de Andrade fazendo uma brincadeira, justamente, com um dos projetos do modernismo, que era da inserção do português falado no Brasil, né, no texto, na arte, na literatura, e não apenas uma mera cópia do português de Portugal, e esse poema vem bem a calhar. Então, a gente continua na próxima aula, volta nessa prova de 2006, e quero dar uma olhada também na TPS do ano passado, e vamos avançando, talvez já tentar entrar um pouquinho mais nas conjunções, e talvez função do quê. Até a próxima aula, tchau. Tchau.